E agora você conta a história pra gente. E como sempre, eu sempre quero a história sobre aviões. Não, eu sou a mais velha. Eu escolho a história. Você sempre quer escolher... Chega! Se não concordarem, não tem história. Levanta, Lena. Levanta agora, ouviu? Você tem que levantar, mãe. Levanta agora, ouviu?